Então, a diferença é sobre o Olo e o Power, tá? Primeiro, o Power Mind fica aberto apenas por seis dias, depois fecha, cessa por 2018, tá? Quando eu criei o Power Mind, ele foi criado baseado no meu conhecimento, baseado naquilo que eu vim estudando e que mudou a minha vida. Então, tem 50 horas. Então, ele é baseado na minha experiência, nos meus estudos, nas técnicas que eu fiz, nos estudos que eu aprendi para reprogramar a minha mente. No Olo cocriação, eu já tinha experiência como treinadora e como terapeuta. Então, a diferença do Olo cocriação é que eu pego todo o meu conhecimento como treinadora, como palestrante, como terapeuta de sucesso. Eu pego essas técnicas de terapia e levo para uma terapia em grupo, dentro de um treinamento de cocriação na realidade. O Power Mind está mais concentrado na reprogramação mental, nas instâncias da mente para a criação na realidade. E o Olo é criação da realidade, cocriação, 200 horas de curso para 50 horas de curso. E o Olo é criação da realidade. E o Olo é criação da realidade.